Me gusta, bossa nova Me parece fantástico Eu quero, bossa nova Ela podia bailar uma noite inteira Mesmo no dia próximo Mesmo muito mais tempo E mesmo para toda a vida Me gusta, bossa nova Ela podia bailar uma noite inteira Me gusta, bossa nova Me gusta, bossa nova Porque me parece fantástico Eu quero, bossa nova Ela podia bailar uma noite inteira Mesmo no dia próximo Mesmo muito mais tempo E mesmo para toda a vida Me gusta, bossa nova Me gusta, bossa nova Me gusta, bossa nova Me gusta, bossa nova Me gusta, bossa nova